Agora as atrações da Agenda Cultural em São Paulo e no ABC. E o que é melhor, tudo de graça. Cláudia Andujar, a luta Yanomami, é uma exposição sobre o trabalho da fotógrafa e ativista dedicado à preservação de um povo indígena ameaçado de extinção. É no Instituto Moreira Salles, das 10 da manhã às 8 da noite. Saltos acrobáticos, reviravoltas e palhaçadas. Assim é o espetáculo O Maior Artista da Terra, em cartaz no domingo às 3 da tarde, no Centro Cultural da Penha. Com canções em português, árabe, hebraico e aramaico, a banda Masij, formado por músicos de diferentes nacionalidades, usa a música como uma mensagem de paz. É sábado e domingo, às 3 da tarde, no Sesc Avenida Paulista. A cantora Ellen Oleria se apresenta no Centro Cultural Grajaú. É no sábado, a partir das 7 da noite. Tintou um mudar de assunto e não conseguiu. Entrou no quarto, lembrou, chorou e pediu. Pro céu, pra não ver mais confuso e viu quem viu. Neste sábado, o Centro Cultural da Juventude promove a Tarde Reggae, com a banda Planta e Raiz, além de outras atrações. É no anfiteatro, às 3 da tarde. Tem mulher, que você só quer o amor, só amor e mais nada. A janela lateral, o quarto de dormir. Um dos mais importantes compositores da música popular brasileira, o Borges, comemora 46 anos de carreira, se apresentando na Caixa Cultural São Paulo, sábado e domingo, às 7 e 15 da noite. No repertório, clássicos como Clube da Esquina Número 2, Trem Azul e Paisagem na Janela. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.